Meu nome é Célio, tenho 34 anos, sou bancário, formado em administração de empresas, escritor, palestrante, piloto profissional de kart, ex-jogador de futebol, casado, muito feliz. Eu tinha 18 anos, tinha um rapaz armado dentro do carro e um outro saindo também armado da escola. E os dois começaram a trocar ativo, acertou em mim mais cinco pessoas. Pegou nas minhas costas e ficou no meu pescoço. Então na hora eu já perdi o movimento das pernas e isso a gente acaba se abatendo, a gente fica meio triste. Por um ano eu fiquei revoltado com a vida. Onde eu moro é periferia, acessibilidade não tem em algum lugar. Eu ficava guardado em casa. Até hoje não tem ônibus aqui no meu bairro. Eu cheguei até perder emprego. Hoje o carro me ajudou muito. A rotina era, meu pai comia meu vizinho, pegava, subia a rua até chegar onde passa o ônibus. Esperava um ônibus que era adaptado e não era a todos. Quando era 11 horas da noite eu saia da faculdade, rodava uns dois quilômetros para chegar no final de um ônibus para poder pegar para o meu bairro. Então eu chegava em casa uma hora da manhã para sair cinco horas da manhã do outro dia. Eu fico imaginando na posição de um motorista ele parar para ajudar um deficiente e o ônibus todinho reclamando com ele. Eu pensava que eu não poderia fazer mais nada, não seria ninguém. E na verdade hoje eu tenho que administrar o que eu posso fazer. O que nós precisamos é de investimento público no transporte e mais solidariedade entre as pessoas. Depende da gente um transporte acessível para todos.